Olá, Gilmar Teobaldi da Academia de E-Commerce e nesse vídeo eu te passo uma sacada que está fazendo diferença com o nosso negócio. Eu não sei se você trabalha com nicho, subnicho ou micronicho, eu não sei qual produto você trabalha, mas eu aconselho que trabalhe com produtos relacionados. O que é isso, Gilmar? Exemplo, se você vende tripé para filmadora, você vender pelo menos 4, 5, 10 modelos de tripé com preços diferentes, preços mais baixos, preços mais altos. Se você vende, sei lá, mala de viagem, venda malas caras, malas mais baratas, de uma marca, de outra marca, tenha produtos relacionados com aquele que você está vendendo. Por que isso, pessoal? Porque esses produtos relacionados estão pegando carona. Vamos lá, digamos que você tenha um tripé na primeira página do Mercado Livre, um tripé qualquer de alumínio, ele vai estar na primeira página ganhando lá 400 visitas diárias tripés nele. Só que quando o cliente comprar, desculpa, quando ele clicar nesse tripé, quando ele descer, ele vai se deparar com mais 10 tripés relacionados. Tripés mais caros, tripés mais baratos. E o que vai acontecer? Ele vai acabar clicando num outro e acabar comprando daquele outro. Não necessariamente comprando, mas existe uma probabilidade de ele não comprar esse que ele clicou e acabar comprando um outro seu. Quer ver outra coisa que está acontecendo? Ele clicou no que está no prêmio, só que ele vai passar o cartão de crédito à vista ou ele vai pagar no boleto e para ele é interessante pagar o mais barato. O que vai acontecer? Lá embaixo vai ter o relacionado no clássico com o valor mais baixo e a pessoa vai comprar, lógico, o mais baixo. Então ele pegou carona com aquele que está bem posicionado nas primeiras páginas. Isso tem acontecido muito aqui com a gente. E eu analisando o tráfego aqui, eu olhei por que esses produtos novos estão vendendo aqui ou esses produtos que não estão tendo tráfego estão vendendo. Com poucas visitas estão tendo venda, justamente porque ele está pegando a carona. A pessoa muitas vezes não sabe o modelo, vamos citar o modelo do tripé, mas não sabe o modelo que ela quer, espera aí, mas esse aqui é bonitinho, esse aqui está com preço menor e acaba visitando outros itens seus. Essa já foi a intenção do Mercado Livre, mas eu vim te passar essa sacada. Às vezes você está vendendo apenas um modelo de tripé, tenta segmentar para esse subnicho de tripé e tenta vender mais modelos de tripé que com certeza as suas vendas vão aumentar, justamente por essa questão de relacionados. Espero que você tenha gostado, se você é novo aqui no canal, se inscreve, botãozinho vermelho aí, que dois vídeos por semana sobre vendas no e-commerce. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.